E aqui tá o Steve, né? O macho. Olha que lindo, gente! Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como saber se a sua colopsita é macho ou fêmea. Bom, o Steve é o macho, né, pessoal? Pra quem já acompanha o canal já sabe. E essa aqui é a fêmea. Bom, vocês vão ver. Ah, um não tem a bochecha vermelha, mas não tem nada a ver, porque ela é da mutação albina. Né? Então ela não tem as maçãs vermelhinhas, laranjinhas, né? Ai, Penélope! Ai, Penélope! Por que você tá pegando o dedo da mamãe? Hein? Tá pegando. Ai, Penélope! Ai, Penélope! Você não quer ficar com a mamãe, não? Você quer ficar com os seus filhinhos? Peraí que eu vou deixar ela com os filhotinhos dela, gente. Então essa é a fêmea e esse é o macho. Tô olhando assim pra saber quem é, né? Eu sei, porque eles já acasalaram. Ela que botou o ovo, ela é a fêmea, né? E o criador, quando me vendeu, me vendeu como fêmea mesmo. Mas qual a maneira segura, gente, de saber se a sua calopsita é fêmea? É fazendo o exame de sexagem, né? Através do exame de sexagem, você vai coletar as penas. No caso, se for do peito e das costas, são seis peninhas que você vai arrancar e colar aqui. Não sei se tá dando pra ver. Aqui tá explicando com o bulbo pro lado de fora. Você vai suspender, tem um adesivo aqui. Vai fixar as penas sem amultuar, tá? Seis peninhas. Esse exame é do laboratório Likengen, tá? Não é caro, gente. É R$16,00 por ave. Aqui você vai fazer a identificação da ave, né? A cor, dia do nascimento, se você souber. Como eu sei dos filhotes, eu coloco preenchi todinho. A espécie não pode esquecer, no caso é a calopsita ou o nome científico. E você também pode fazer através do exame de sangue, que é cortando um pedacinho da unha dele. Vem aqui explicando também, tá, gente? E você levanta esse adesivo aqui, coloca, depois tampa de novo e dobra essa parte daqui e coloca no envelope. Você vai fechar aqui, entendeu? Na hora... Pera aí, Chih. Fica aqui um pouquinho na mesa. Fica aqui, fica no ombro, então. Vem pro ombro da mamãe. Vem pro ombro. Isso, aí você não incomoda. Então, ele gostou aqui do meu cordão, gente. O corte, que a memória do meu celular tá um pouco curta. Então, não é através do toque da cloaca que você vai saber se é fêmea ou macho. Porque o criador experiente tem maneira de dizer que a fêmea, quando tem os ossos separados, é fêmea porque tem os ossos da cloaca separados, né? E o macho tem juntinho. Mas acontece que se essa fêmea já é adulta e realmente ela teve filhote, os ossos realmente da cloaca tem como você saber que é fêmea, sim, e quem é o macho. Mas com o filhote não tem como saber. A não ser depois de seis meses, quando o macho já está cantando bem, até com quatro meses ou três meses, alguns filhotes já cantam, já tentam imitar canto. O mais velho aqui tá com dois meses e já tá imitando. Já sei que ele é macho antes da sexagem chegar. Provavelmente, né? Então, se você quer saber se o seu filhote vai dar um nome até, dar um nome certo, né? Você faça o exame de sexagem que não custa, não é dolorido, tá? Eles não sentem. É muito rápido. Tem gente que fica com pena. Inclusive, eu fiquei com pena. Levei no veterinário pra fazer. Não fui eu que fiz. Mas agora, a próxima vez, eu já vi que não é nenhum bicho de certa cabeça. É só você dar um puxão assim, sabe? Na região certa. Puxar ou das coxas, né? Que fica no meio das asas. Ou do peito. Agora, se você quiser também, mas eu acho mais complicado, você pode pegar quatro asas ou da cauda. Quatro asas não, desculpa, gente. Quatro penas ou da cauda ou da asa. Um caiu aqui no chão. Quem foi? Um filhote. Pera aí, gente. Deixa eu pegar ele aqui. Oi! Oi, pique roxo! Esse aqui é o pique roxo, gente. Esse é o mais novinho. Olha que lindo. Ele já foi. Ele é mais novinho. Deixa eu pegar ele, senão ele vai ficar chamando que ele tá longe dos filhotes. Dos outros filhotes. Licença rapidinho, pessoal. Com todos os pais e os filhotes. Aí eu vou fazer um vídeo, né? Pra mostrar pra vocês quem é o macho e a fêmea quando chegar o resultado. Esse aqui eu acho que é fêmea. Faça seus pop-its. Esse aqui eu acho que... Tô achando que é fêmea também. Não, esse aqui é meu. Tô achando que esse aqui é macho. Esse aqui é fêmea. Não é ninguém. E esse aqui é macho. Esse aqui já começou a cantar. O mais velho. Que tá a cara do pai. Tá vendo? Tá vendo meus guti-gutsi? Como ficaram lindos os meus bebês? Gente, ah, não esquecendo de falar. Curta, se inscreva e compartilha. E a gente vai ter o sorteio da Bike Pet. Eu criei um Facebook para o canal. Só para inscritos do canal. Então se inscreva no YouTube. Depois se inscreve lá no Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco picotado, né? Porque o celular cortou o vídeo. Espero que vocês gostem, gente. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esqueçam de deixar dúvidas, elogios, sugestões para os próximos vídeos. Mas o próximo vídeo vai ser eu contando para você quem é o macho. Ui! Ela se enrolou ali. Quem é o macho e quem é a fêmea. Olha, gente. Subindo a escadinha. Vou mostrar só eles. Olha, que lindo. Olha, todos juntinhos. Ai, bebês. Agora vamos dar tchau para o pessoal, Chive. Tem um cocô no dedo da mamãe. Eu acho que foi o filhote. Eu gosto de vídeo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Não esqueçam de curtir aí, tá, pessoal? Dá o seu joinha aí e ativa o sininho. Tchau.